Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um C.A. Responde pra você Bom, antes de começar esse vídeo, cliquem aqui Nesse carinha, gente boa Que tá nos ajudando muito, por favor galera Se inscrevam No canal dele, porque ele tá nos ajudando Com as edições Demorou? Vai lá Se não consegue clicar aqui, o link também tá aí Na descrição, demorou? E também porque ele tem um nome bem bonitinho Chamado, ai gente, meu nome é Como é que é? Entendi Foi brincadeira E antes de começar o vídeo, já deixa aquele like Pra tá ajudando a divulgar o canal e esse vídeo Se você chegou agora, se inscreva E se você quer aparecer no próximo vídeo Tá aqui aparecendo agora, ó Hashtag C.A. Responde aqui Nesse vídeo, nos comentários Demorou? Você pode mandar a sua pergunta Seu desafio Ah, desafio Não, 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 não É de Narcos E eu tenho gostado muito de Narcos Breaking Bad eu já assisti tudo E é essas que são as que eu mais gosto Eu gosto do tipo de série Ah, como Criminal Minds e Dexter Ah, tipo Crimes e essas coisas Mas eu também gosto do Breaking Bad Mas eu gosto mais de Criminal Minds E eu gosto de qualquer série de zumbi Especialmente em The Walking Dead E agora Fear The Walking Dead Pergunta do Pescavideos Hashtag C.A. Responde Dan, você já pescou? Caso sim, qual foi o maior peixe que pegou? Conheci o canal agora, mas já tô curtindo demais Valeu! Bom, cara, seja bem-vindo ao nosso canal E bom que você tá gostando dos nossos vídeos Bom, eu nunca Eu já pesquei algumas vezes Assim, mas não profissionalmente Apenas num laguinho do sítio que meu avô tinha Ah, lá no Brasil Que eu considero como avô Ah, e o maior peixe que eu já peguei? Esse aqui E você, Baby? Já pescou alguma vez? Não, eu nunca pesquei Nunca na minha vida Pra mim não parece tão interessante Tipo, sentar no lago E segurar um pau com um fio E esperar um peixe Pegar um peixe Oh, um peixe, legal Não, peixe vai gastar Ah, de bom Pergunta da Angélica Alves Hashtag C.A. Responde Vocês já falaram que são evangélicos Frequentam alguma igreja aí? Abraços Abraços Bom, frequentávamos sim alguma igreja aqui Só que no momento a gente tá sem Ah, mas já achamos uma igreja brasileira Só precisamos entrar em contato Graças a Deus, né amor? Porque a gente tá precisando muito ir pra igreja E é isso, né? Sim, é isso E também eu, ultimamente Eu não consigo levantar muito cedo Eu tenho que dormir muito E eu também, eu fico com Ah, um pouquinho assustada Por causa dos barulhos da igreja A música alta Da bateria também Sim E... Porque a bateria ela é repentina Então Qualquer barulho repentino Faz mal pra ela Exatamente Mas em breve estaremos indo Para alguma igreja Se Deus quiser É, nosso mesmo Pergunta do Nazy Games Hashtag C.A. Responde Como a Abby sabe falar português Você ensinou ela Ou ela já sabia? Bom, eu não ensinei a Abby falar português Ela começou a estudar sozinha Com o programa Rosetta Stone E ela estudava de cerca de 3 a 4 horas por dia Depois começou a falar comigo por Skype E ela queria estudar mais e mais Pra conversar melhor comigo Porque eu era um cara muito gostoso Quando nós começamos a conversar Pelo Skype Eu já estava estudando Há mais ou menos um mês E a Clara Ela me incentivou Estudar um pouquinho mais E eu acho que a coisa que eu fazia mais Era conversar com muitos brasileiros E tentar melhorar Que eu era gostoso Ai, que delícia, cara Pergunta do Nathan Craft Br Pergunta do John Gaut Eliseu é um belo nome O que é que eles diziam? Zero e Kodia Maluco? Pergunta do Madis Leon Hashtag CA Responde Como são os namoros dating aí em USA? É igual aqui no Brasil Ou vocês não costumam usar aliança? Bom, isso é um assunto muito interessante Porque quando eu e Abby Começamos a conversar no Skype Ela achou que a gente já estava namorando E tudo mais Porque é normal Você namorar sem ter alianças Ah, então você aqui Não usa alianças para namoro Ou, enfim Você simplesmente fala Estamos namorando? Estamos Então tá tudo certo E você não precisa de alianças, né Abby? Sim, mas as duas pessoas Começam a dizer Ok, amor Quer namorar comigo? Ou às vezes A pessoa nem faz um pedido de namoro Simplesmente Acho que nós estamos namorando, né? Ah, estamos É verdade, né? Então eu não preciso mais de alianças? Que isso, ó Pelo amor de Deus Pergunta de Vitor Paiva Hashtag Cê a responde Dan Como um gordinho como você Conseguiu conquistar Uma menina tão bonita como a Abby? Aceito dicas? Bom, cara As dicas que eu te dou Principalmente é você ser sincero Ou dar muitos chocolates Ou botar para dormir E pôr lá no casamento E casar logo Você vai casar comigo Vai Porque eu sou o cara Vai sim Não tem chocolates Pergunta de Fiquei Sabendo Hashtag Cá Responde Daniel Qual a imagem que você tinha Dos Estados Unidos Quando morava no Brasil E qual a sua visão Do país agora? Abraços E gosto muito do canal Abraços Bom, cara A visão que eu tinha dos Estados Unidos Era um pouquinho melhor Na situação de não ter esse Grande preconceito Não ter tanta Sabe Indiferenças Ou as pessoas serem tão Fechadas Para uma amizade Para uma conversa Mas Para o outro lado Na parte de preços As coisas mais Já era realmente como eu imaginava Você não perguntou Mas você, Bebe Em relação ao Brasil Você tinha essa imagem Quando você foi de fora Ao contrário Ah, quando eu visitei o Brasil Antes de visitar o Brasil Eu tinha a imagem Principalmente Como todos os americanos pensam Que todo mundo usa biquíni Que todos são ricos E que sempre toca músicas E que ninguém trabalha E agora eu sei que O Brasil é muito A cultura é mais complicada Mais interessante E as pessoas usam roupas Eu tenho uma visão Mais educada E bem informada Pergunta de Andressa França Hashtag Você a responde Oiê Beijos ao casal Então Minha pergunta é Qual a história De conversão de vocês Como conheceram Esse nosso Deus maravilhoso Bom Andressa Um beijão Para você também E eu Vou falar por mim Que tipo Eu era um cara Que fumava Bebia pra caramba Eu só era o tipo de pessoa Que acreditava nas coisas Só vendo Eu respeito quem não acredita Deus me buscou pela dor Pelo fato do meu pai Ter sofrido um infarte E tudo mais Foi assim que eu conheci Deus Me batizei E faz já quase dois anos Que eu não fumo e não bebo E foi assim E você amor? Para mim A minha história é um pouquinho Menos dramática Eu conhecia Deus Quando eu tinha oito anos E eu acho que eu sempre Tive uma noção Que Deus existe Que eu amo Deus Não era uma coisa Muito diferente para mim Eu simplesmente Aceitei formalmente Com oito anos Então é isso Nós conhecemos Deus assim Respeitamos quem não acredita Não deixamos de ter amigos Por causa disso Para mim eu acho que Somos todos filhos de Deus E temos que se respeitar E se amar E eu não tenho problema nenhum Com pessoas que não são cristãs Bom galera Vai ficando mais um C.A. Responde Para vocês Que viadagem E repetindo Se você quer deixar sua perguntinha Deixa aí embaixo Com o hashtag C.A. Responde E por favor Assista os outros vídeos Para não repetirem as perguntas Porque vocês já perguntaram E já respondemos algumas perguntas Em outros vídeos Então assiste primeiro E depois faz a perguntinha Na baby E galera Siga também As nossas redes sociais Que estão aí na descrição Para não perder nenhum vídeo nosso Porque Tá ligado Né molecote É nóis que heróis Vamos indo né Indo aonde Para algum lugar Uh Tem chocolate lá Não Eu só sei que amanhã Tem 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 Resuminho pra vocês Ai Que ótimo então Nossa gente Que luz é essa baby Onde Tá vindo a mãe Tchau 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 Tchau